E aí galerinha, beleza meninas e meninos? Preparado para a receitinha de hoje? E hoje é uma receita típica goiana Sei que tem gente que vai brigar comigo aí, mas pode pesquisar no Google aí É uma receita do Brasil, mas especificamente de Goiás Ah, demorou Ó, é só chover, choveu, nasceu e nós faz pamonha E hoje a gente vai ensinar você a fazer uma pamonha Tão fácil, mas tão fácil, que qualquer pessoa vai fazer essa pamonha tranquilamente Para fazer a pamonha, a gente precisa de espiga de milho Que não seja milho duro e nem mole demais Tem que estar entre meio termo Aqui a gente vai utilizar oito espigas de milho Eu já piquei ela desse jeito Para comprar o milho, você pode comprar ele assim, do jeitinho que está aqui Ou você já compra ele assim, já picado Ou você já compra até ralado Olha só para você que maravilha do milho já ralado Para quem tem preguiça de fazer pamonha, gente Então está resolvido o problema, é só comprar ralado e pronto Porque hoje aqui você vai aprender a fazer uma pamonha Que não vai precisar nem de enrolar a palha Você vai olhar para você ver, tem que fazer a receita de hoje Estou com uma panela com água quente aqui Vocês vão entender por que Essa água quente, ela serve simplesmente só para você colocar a palha Porque a gente não vai fazer pamonha enrolada Mas dependendo da palha Como a gente vai utilizar ela Se você dobrar ela, ela vai quebrar Ela vai rachar Então a gente pega a palha nossa aqui Coloca na água aqui Olha, não precisa A água ferveu Desliga o fogo E só colocar a palha aqui E deixa a palha aqui Uns 5 minutinhos Tá? Ótimo Vou colocar tudo aqui e a gente vai reservar Se onde você mora não tem como você comprar o milho já ralado O que a gente faz? Compra 8 espigas E vamos cortar aqui Quando você estiver cortando seu milho Não corta muito no sabuco Porque senão sua pamonha vai estar com gosto de sabuco Né? Tá mesmo Então vamos cortando aqui o nosso aqui No liquidificador A gente vai pegar o milho que a gente picou E vai colocar aqui para a gente bater Por isso que é vantagem você comprar milho já ralado Sai mais vantajoso Você não bate tudo uma vez não Porque pode forçar o liquidificador Então você coloca a metade E vamos colocar 200 ml de leite Se você não gosta de leite Não tem leite Coloca água Mas não vai ficar gostoso Como é com leite, né? Agora a gente vai bater Agora vamos colocar em uma vasilha aqui Vou colocar o restante do milho Sem medo de leite E cuidado para não ficar muito ralo Prontinho Pronto Ó, a diferença desse aqui que ralou lá na feira Ele não colocou milho Ou leite Milho tem, né? Então ele já fica molinho Mas porque ela é uma máquina, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar um restinho aqui só de leite Só para ficar gostoso Pronto Um vai ser de doce O outro vai ser de sal Numa vasilha Numa vasilha A gente vai pegar aqui, ó Umas 100 a 150 gramas De manteiga Ou margarina De boa qualidade Essa manteiga Que a gente está esquentando aqui Ou pode ser manteiga de porco Que também fica, ó Delicioso Ou se não tiver manteiga Ou manteiga de porco Pode ser até com óleo Uns 150 ml É para escaldar a massa do milho Isso aqui é uma receita típica de Goiás Todo mundo faz assim Eu sei que tem região que acha isso errado Mas quando você escalda a massa do milho Da pamonha Deixa a massa mais leve Ó Ferveu o óleo Ou a manteiga Que você estiver fazendo Vamos dividir aqui A metade aqui, ó E a outra metade aqui, ó Agora a gente mexe aqui Mexe a outra aqui também Mexe as duas Ó, misturou bem Agora a gente vai temperar ela Uma com doce Outra com sal Para temperar de doce Adiós Como que a gente faz? Açúcar, leite condensado Uh, rapaz Tudo de bom, né? Para temperar o de doce Quando você temperar Você experimenta Você tempera um pouquinho passando Você fala assim Nossa, vai ficar doce demais Não vai Quando o milho começa a cozinhar O milho, a massa Vai virando a pamonha, né, Tamisa? Vai virar a pamonha? Não sei, né? Vai Não sei Aí ela absorve o açúcar E no fim acaba ficando sem doce Então cuidado E a mesma coisa de sal Sempre um pontinho a mais Mas isso é a goça Não tem problema Aqui, como aqui tem praticamente Um quilo, um quilo e cem De massa de milho Você coloca uma xícara de chá de açúcar Aí vai mexendo, mistura E experimenta ao seu ponto Ou se não Eu vou temperar aqui Com leite condensado Tamire do céu Tem que ficar bom demais Ó, vou colocar aqui, ó A minha caixinha Não tá cheia não Mas é quase uma caixinha De leite condensado Agora vamos misturar o doce aqui Ó, misturou bem Aí você experimenta Para ver se tá bom De doce ao seu gosto Agora vamos temperar de sal A de sal Eu vou colocar aqui Uma colherzinha de chá Rasa E depois eu vou experimentar Na de doce Aqui em Goiás Ou talvez tem gente que gosta Colocar erva doce Aqui na pamonha Mas isso é a gosto, viu gente Se você gosta de erva doce Só pega um pouquinho de erva doce Dá uma esfregadinha e joga aqui Eu sei que fica gostoso Na de sal, eu experimentei Está ótimo Estou com duas panelas aqui Uma é cuscuzeira E essa outra aqui É para cozinhar legumes a vapor Esse jeito de cozinhar a pamonha É o jeito mais fácil e prático Para quem não quer Aprender a enrolar a pamonha Ó, cada uma das vazias A gente vai colocar a água Vou ver aqui Se deu Ó, deu para encostar Tá bom Vamos colocar a água Com a espalha Que a gente deixou lá na água A gente vai pegando A espalha Vai fazendo tipo Uma caminha Uma camada Que essa camada É para deixar É para não deixar Só a massa de milho Escorrer pelos buraquinhos Aqui, ó Então não se preocupa Com a espalha Pode colocar à vontade Muita palha Por isso que é importante Você ferver a palha Porque quando você vai colocar Aqui ela pode rachar E se ela rachar Ela vai vazar A massa Colocou a palha Agora a gente vai colocar Aqui a nossa massa Ó Ó, eu vou colocar fogo aqui Mas é para colocar No fogo baixinho, ó Bem baixinho Assim, está muito baixo Né, também Vou colocar um pouquinho Mais alto aqui, ó É, médio Assim Vamos colocar A nossa massa aqui E aqui agora Você vai tampar, ó Você vai Pode colocar assim, ó Tampando deste jeito Com palha Porque é a palha Que deixa a pamonha gostosa, ó Tampou E você pode vir cá A tampa Se você não exagerar agora Mas tá É assim mesmo, gente Ó, deste jeito Esse aqui Como tem esse Negocinho aqui, ó No meio O que você vai fazer? Você vai pegar uma pá E vai furar, ó Fura Para tampar, ó Tampou E agora você pode pegar As outras pá, ó E fazer deste jeito aqui, ó Pronto, ó Deste jeito Acabei de colocar as palhas Bom, vamos colocando aqui também Essa aqui é de sal Gente, recheio Eu tenho um queijo fresco aqui, ó Só que delícia De queijo fresco De Minas É, olha só Aí você parte em pedacinho assim, ó Igual eu tô fazendo Parte aqui Tá vendo aqui? Tá Ó Em pedaços assim, ó Eu tinha esquecido De colocar na de doce Mas dá tempo aqui ainda Mas pode ser, ó Na de sal Pode colocar Queijo Queijo, gente Queijo não é mussarela É queijo Queijo de Minas Queijo É Pedacinho de goiabada Linguiça Não, linguiça só na de sal Na de... Ah é, essa aqui é de sal, né? É, mãe Então aqui não pode pôr goiabada também Só queijo e linguiça Para colocar o queijo Basta você ir colocando assim E ir afundando, ó Ó Como eu esqueci de colocar O queijo aqui Então é simplesmente Você vai pegar aqui Tirar a palha E vamos colocar aqui Na de doce Agora vem cá E tampa de novo No fogo baixo Agora vamos colocar aqui Agora vamos colocar as palhas A gente fura aqui no meio Pronto, ó Beleza Agora só tampar Tampou aqui É 30 minutos Às vezes 40 minutos Isso vai depender Da chama do seu fogão E não é difícil Você saber se tá pronto Não Porque vai começar Cheirar a pamonha Essa casa toda E aí Qualquer coisa Você pode pegar um pedacinho Experimentar Com a colherzinha Uma faquinha, né? Demorou, né, Tamina? É Bom, galerinha Eu acabei de olhar aqui Nossa, as pamonhas Já estão prontas Tô desligando Vou explicar pra vocês Vou explicar pra vocês Como saber que elas estão prontas Primeiramente Você tira a tampa Você tira a espalha Aí você vem com a colher E vai experimentar no meio Não pode experimentar no canto No meio Aí você vai ver Se já tá cozido Já tá com gosto de pamonha E você experimenta Olha Tá pronto Tá cozidinho E quero explicar pra vocês Quando você for fazer Você tem que fazer Tipo assim Nessas panelas A vapor Ou na cuscuzera Tem que tampar Tampar Bem Se você não tampar Não vai cozinhar É Esse aqui Eu tinha colocado muito E tirei E fiz aqui Ó Pamonha frita Pra quem nunca comeu Pamonha frita É só colocar um pouquinho De óleo Ou manteiga Uma colher de sopa E colocar a massa aqui E fritar Frita dos dois lados Vou mostrar do outro lado De vocês aqui também Viu Ó E esse aqui também A gente vai ver também Vamos tirar Olha só pra você ver Eu também já experimentei Esse aqui também tá ótimo Esse aqui é a de sal Bom Como vocês viram Eu coloquei Pamonha de doce Pamonha de sal E pamonha frita Aqui em casa Acho que é só eu Que sou meio doido É o único que come Pamonha de doce Com a de sal junto Eu amo E é a pamonha frita Gente Tá super gostoso Ah Tô esquecendo O tempo de cozimento Então pode variar Eu falei Demorou Acho que falou É só você Olhar quando tá cozido Uhul Que belice Tem gostoso Se você tá com desejo Você gosta de pamonha E não sabe Enrolar a pamonha Que processou Faça essa receita Então Que facilita a sua vida Que você vai amar Sabor Mesma Coisinha De você comer Uma pamonha Com paga Gente Não tem defeito Diferença nenhuma Ah vai Tô com vontade De comer mais Gente Muito obrigado Até o próximo vídeo Deixe seu like Compartilha esse vídeo Vou deixar os links Das redes sociais Meu Da Tamir O canal da Tamir Aqui embaixo Segue nós E vai lá no canal Da Tamir Conhecer o canal dela Que ela vai ficar muito feliz Não é Tamir? Vou Terminar logo aqui Porque a Tamir Tá doidinho pra comer Pra mãe Tchau gente Obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau gente